Fala pessoal, nesse tutorial eu vou ensinar para vocês como enviar um e-mail após uma inserção aqui dentro do Google App Sheet. Então, a partir do momento que o usuário faz uma inserção ali, já envia um e-mail automaticamente. Desde já eu peço a você que esse curso, esse vídeo estiver te ajudando, nos ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal que isso nos ajuda bastante. Deixe aqui nos comentários também se você aprendeu com essa aula e nos siga lá no Instagram que lá você vai ter todas as novidades, tudo o que ocorre aqui no canal. Só lembrando que todos os dados, os detalhes maiores dessa aula você encontra na nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com, e o link fica aqui na descrição do vídeo. Tudo 100% gratuito. Bora lá para a nossa aula então. Então pessoal, aqui eu tenho um banco de dados parecido com o da última aula, onde eu tenho um ID, uma data, um tipo, um descritivo, um valor e o retorno que vai vir lá do aplicativo. Então aqui eu já estou com o meu aplicativo aberto, aqui já está com todos os dados, e aí eu vou vir aqui em automação, vou criar uma automação, vou configurar um evento, um custom evento, e vou dar o nome dele de evento. Eu quero que esse evento ocorra toda vez que houver uma adição aqui no meu banco de dados, basicamente isso. Posteriormente eu vou adicionar um passo aqui, vou criar um custom step, vou colocar aqui como ação, e eu quero que ele mande um e-mail, mande um e-mail para a gente, após a inserção. E aí que ele dê um retorno, vou colocar aqui um retorno, retorno eu quero que ele insere, run a data action, eu quero que ele coloque na coluna retorno a seguinte mensagem, e-mail enviado com sucesso. Vou salvar, e vou salvar o meu aplicativo. Vamos fazer um teste, eu vou vir aqui em views, e vou adicionar um novo dado para ver se ele vai enviar um e-mail. Vou colocar aqui uma receita, colocar aqui valor 2 e retorno teste. Vou clicar em salvar, vamos ver aqui se ele inseriu, que é o e-mail enviado com sucesso, vamos ver se chegou aqui. Então chegou aqui para a gente, está vendo? App, versão tal, 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 o ID que eu inseri lá, receita. Descritivo, retorno que eu coloquei que foi teste, então chegou aqui o e-mail. Eu particularmente prefiro fazer isso através de script, então eu acho que fica mais personalizado, eu não gosto que aparece assim. Dessa forma aqui do e-mail ele fica engessado, né, os dados que você tem lá no aplicativo. Então existe a forma de você fazer pelo script. Então aqui eu já estou com o meu script aqui aberto, vou fazer aqui, ó, function, send e-mail. E aí eu vou usar uma class aqui que chama mail-app.sendmail, que é o método que eu vou utilizar. E aí ele já traz até um exemplo aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui. E aí você pode colocar a mensagem que você quiser e assim por diante. Então vou colocar aqui que eu quero mandar para webdesignemfoco.gmail.com Esse segundo parâmetro é o título, vou deixar isso aqui mesmo. E essa terceira é a mensagem que você quer mandar para o usuário. Então, basicamente essa função send e-mail. Então agora eu vou fazer essa automação utilizando o script. Então vou voltar aqui no meu aplicativo. Vou ver aqui a automação. Deixa eu excluir essa automação aqui que a gente tinha feito. Vou criar um novo boot aqui, ó. Vou renomear ele aqui para boot e-mail. Vou configurar um evento, um custom evento, né. Vou colocar aqui evento. Também a mesma coisa quando adicionar, né. Então quando adicionar um novo dado. Vou adicionar um novo passo aqui que vai ser a ação que eu quero fazer. Ação. Lembra que da outra vez a gente colocou aqui, ó. Send an e-mail, né. Send an e-mail. Agora a gente vai colocar call a script. Então vou colocar isso aqui, ó. E qual a script? Esse que a gente acabou de criar ali no Google Drive. Então eu coloquei ele dentro da pastinha temp. E coloquei o nome dele de script. Então vou adicioná-lo aqui. Ele, como aqui eu já autorizei, mas normalmente vai ter um botãozinho aqui de autorizar. Para você autorizar o envio de e-mails, você tem que clicar e autorizar. Eu vou escolher a função send e-mail. Ela não tem parâmetros. E eu vou querer que ela, na verdade aqui nem vai retornar nada. Eu não preciso nem retornar um valor. Mas eu vou adicionar mais um passo aqui. Que vai ser um custom step. Que eu vou dar o nome de retorno. Vou colocar aqui que eu quero que ele run a data action. E aí eu vou querer que ele coloque na coluna retorno uma mensagem que eu vou colocar assim, ó. E-mail enviado com sucesso. Então agora eu vou enviar o e-mail, mas não pelo padrão aqui de send an e-mail. Mas eu vou colocar com call a script, tá. Puxando lá do meu script. Vou salvar o meu aplicativo. E vamos fazer um teste. Então eu vou vir aqui nas views. Vou adicionar um dado. Uma receita. E vou colocar qualquer coisa aqui e vou salvar. Repare que já chegou aqui, ó. Aquela mensagem, né. TPS reports. Que é justamente o que está aqui, ó. TPS reports. E chegou aqui no meu e-mail. Outra vantagem de utilizar o script também para enviar e-mail é o seguinte. Quando você mexe com a automação, você vai ver que ele vai dar uma mensagem aqui, ó. Que enquanto o seu aplicativo não tiver publicado, né. Você só consegue enviar e-mail para o seu próprio e-mail. Ou seja, no meu caso aqui é o webdesignfoco.com. Porém, se você utilizar o script, você consegue mandar para qualquer e-mail. Então eu vou fazer um teste aqui, ó. Ao invés de mandar para o meu próprio e-mail, eu vou mandar para thsites.com. E-mail, hotmail.com. Que eu tenho aqui. E vou fazer o teste. Então eu vou vir aqui no maisinho. Vou adicionar um novo dado. Descritivo. O valor. Vou clicar em salvar. Vamos ver se vai chegar em outro e-mail agora, né. Então repare que agora eu estou aqui no hotmail e chegou o mesmo e-mail. Ou seja, pelo script você consegue mandar para qualquer e-mail e não tem essa limitação. Pelo script a gente tem uma limitação referente ao plano gratuito do Google. Que a gente consegue enviar 100 e-mails por dia. Então, se a sua empresa precisa de mais de 100 e-mails, você vai ter que contratar pelo Google um plano superior, né. Que não seja o gratuito, para poder estar enviando mais de 100 e-mails por dia. Pelo padrão do plano gratuito, ele consegue enviar até 100 destinatários de e-mail por dia. Tá bom? Então, só para ficar claro isso daí. Outra coisa que eu queria passar para vocês é se você quiser passar um dado lá do seu aplicativo para cá. Como a gente já viu em outras aulas. A gente cria um parâmetro aqui. Por exemplo, vou criar o parâmetro nome. Tá? Então, vou criar aqui o parâmetro nome. Vou salvar. E aqui eu vou colocar, por exemplo, aqui ó. Seu nome é... Dou um maisinho aqui e coloco o parâmetro nome. Para ver se isso vai chegar lá no e-mail. Vou salvar aqui. Quando a gente adiciona um parâmetro aqui, a gente tem que voltar aqui na nossa automação. Na parte de ação. Descer aqui um pouquinho, ó. Ele vai carregar aqui. E aqui aparece, ó. O nome que eu coloquei lá no script, né. E aí, por nome aqui, eu vou colocar esse descritivo aqui. Só para ilustrar. Então, ficou aqui, ó. Descritivo. Vou salvar. E vou clicar em salvar. Agora, vamos fazer o teste aqui de novo. Vou vir aqui em views. Vou adicionar um novo campo. Receita. Descritivo. Eu vou colocar Jurema da Silva. Valor qualquer. Vou clicar em salvar. Então, aqui no meu aplicativo já apareceu, ó. Jurema da Silva. Vamos ver se chegou lá no e-mail. E aí, chegou aqui no e-mail também, ó. Seu nome é Jurema da Silva. E aqui, ele coloca o retorno e-mail enviado com sucesso. E chegou aqui no meu Hotmail. Seu nome é Jurema da Silva. Ou seja, existem duas formas da gente enviar o e-mail. Ou você cria a automação aqui diretamente. Send an e-mail. Só que é mais limitado. Ou você pode criar um script. Que aí você tem mais abertura. Lembrando aquele limite do plano gratuito de 100 e-mails diários. Esses códigos ficarão na nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. E o link vai ficar aí na descrição para você estar utilizando esse código para testar aí no seu sisteminha, no seu aplicativo. Tranquilo? Fiquem todos com Deus. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.